E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Renato Games com mais um vídeo tutorial E hoje vamos aprender aqui como criar texto em 3D, beleza? Essa... Esse programa que eu tô usando aqui é o Xará 3D 6, eu tô na versão 6 aqui Se você não tiver instalado no seu computador, eu vou tá deixando o link pra você instalar aí no seu computador Tá deixando o link na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá Depois que você abrir o programa e quiser criar algum texto e salvar no formato da imagem que você quiser Você pode tá vindo aqui nessa letra A aqui Ele vai vir um modelo Ele vai vir já um modelo Parecido com esse, mas ele vai vir só texto Só vai vir em 3D Então vamos lá Eu vou criar aqui Algum nome aqui Tecneto Eu tô pensando em fazer o meu Vou deixar o Tecneto vídeo Videola Videola 3D E aí aqui pra você tá escolhendo aqui A cor da imagem que você quiser aqui Do jeito que você achar melhor Você pode Tá vindo aqui Tem alguns outros modelos aqui pra você tá deixando aí diferente Aí o seu texto E eu também você pode optar por não ter nada e ter somente o texto em 3D Tem vários modelos aqui Você pode ir mexendo aí devagar que você vai tá encontrando aí vários modelos pra você colocar no seu texto Pode escrever com tudo seu nome, pode criar imagens, passar lá em jpeg, png, edição de site Colocar no seu canal, alguma outra coisa, sua página Divulgar no facebook, sei lá o que você quiser Vai do gosto E pode tá salvando a sua imagem Pra você salvar Você vem aqui em file Exportar Aí você coloca o nome Colocar vídeo aula Somente pra salvar aqui E você pode salvar Eu salvei em Em png Que ela fica em uma imagem transparente Não fica em uma imagem de ótima qualidade Mas fica transparente Mas você pode também tá salvando em outro formato Pra ficar com uma qualidade melhor Que é o que eu posso usar pra fazer edições depois no meu site ou no CorelDRAW E é isso aí galera Dê um joinha no nosso vídeo aí Divulgue pra galera Divulgue seus amigos Curte nessa página de Jornetogames Passe-se do nosso canal Se inscreva aí E acompanhe novos vídeos Viu? Beleza? Qualquer vídeo tutorial que você quiser aí Qualquer outra informação Qualquer dúvida Pode deixar na descrição do vídeo Pode tá me procurando no facebook.com.br Barra DJneto08 Ou facebook.com.br Jornetogames Beleza? E é isso aí galera Vou tá aqui pra resolver Tornar pra um problema de vocês Um abraço aí Valeu E tchau